É, para ir até a escola basta sair do meu quarto, tá, então vamos sair do quarto aqui, vamos estudar vagabundo, vai estudar vagabundo, é isso aí, carequinha desse jeito safado rapaz Mano, por que eu não tô em casa, é isso que eu não entendo mano, eu não tô, cara eu virei aquilo que eu lutei destruir, eu me tornei o que eu prometi destruir cara Se quisesse ver se eu estava pronto para as provas era só olhar o calendário no celular, agora nem tudo era ir bem na escola e tirar notas boas, às vezes também curtia fazer compras e dar uma olhada nos lançamentos O bom é que não precisa sair de casa para fazer compras por causa do coronga, comprar online sempre foi um jeito rápido de conseguir as coisas, haha, moleque safado com cartão de crédito rapaz Use o PC para fazer compras, fazer compras, vamos lá, headset bonitão sem fio, da Amazin, amazing on, PC World Tech, ao consoles, é bem óbvio essa hein Clothing Shop, a loja da roupa, não é a Ikea, é a Idea, é a Superfood, grande de Superfood, a Superfood era o que, o iFood? Eu não sei, entendeu? Vamos lá, vamos entrar na amazing on, amazing on aí ó, o Empire 2 eu já tenho, já comprado, eu posso comprar, mano, a mesma capa do Empire Planet, olha só que cópia, mano, a mesma capa Do Lord, Battle for Upper Earth, Half-Life 2, o meio mentiroso 2, haha, o instante do silêncio, Warbunner, haha, terra de banimento, Gorilla Soccer, grande Gorilla Soccer, mano, caralho, é um jogo de gorila que joga um bola numa arena, velho Mano, quem é que nunca pensou nesse jogo, muito bom, velho, caralho, esse jogo, mano, imagina um jogo desse, nossa, esse é muito louco, velho League of Giants e The Last Crystal, mano, eu acho que eu vou pegar o Half-Life 2, hein, mano, Half-Life é pica demais, velho, o meio mentiroso tá 45, ele tá caro o meio mentiroso, velho Eu tenho 100 contos, na real não precisa, né, o Half-Life é complicado porque tá caro, velho, se eu errar nele ali eu já fico na pindaíba, mano Eu posso pegar e fazer um vídeo de um jogo muito ruim, mas mandar bem nele, eu já fiz um jogo de estratégia que não foi tão bem, mas ele é 4 estrelas na variação Eu vou pegar o Gorilla Soccer, mano, comprei o Gorilla Soccer, velho Já tinha aprendido o básico de fazer vídeos e cumprir minhas obrigações, sabia que no começo seria difícil, mas tinha decidido virar um youtuber E ninguém podia me impedir, como meu papai, tinha que conseguir, era uma questão de honra, papai, que saudade do senhor Eu não sei o que eu fiz, filhão, não era pra eu ter ido embora, filhão Volta eu Deixa eu ver o meu jogo, escolher um jogo Ah, só tem aqui ainda, pera aí, só tem aqui, não, não quero ir É, que isso, chegou a minha casa, meu Deus, essa amazing, mano, essa amazinha é muito pica, velho, olha essa entrega, velho Olha o tamanho do jogo também, o jogo vem até um tamanho grande, velho Vou até na minha estante ali ver o meu jogo, velho Ah não, para com isso, cara Aí, ó, o Gorilla Soccer é muito pica, mano Vamos jogar Gorilla Soccer, fazer uma gameplay muito louca de Gorilla Soccer, mano É isso aí, vagabundo, chegou da aula, vai trabalhar É assim que tem que ser, estação 1, resolução baixa, eu vou, não, eu vou tirar a física, a física é legal Sem filtro, não tem como botar filtro, né, mano, tem que tirar aqueles filtros de ruído lá, mano Meu microfone deve ser Luan Gameplay, o bagulho ia ficar todo estourado, tá, né Gorilla Soccer 2, gameplay 1 Como é que a gente bota o nome, mano? Gorilla e Soccer Gorilla Soccer KKKK, JJ, continua Esse ficaria bom, Gorilla Bom, então eu vou botar assim, ó, mais tenso, tá ligado? Cristiano Ronaldo virou um gorila? Exclamação, ponto de interrogação Será? Muito bom, assim ficou melhor, velho Vamos lá, eu quero fazer um conselho É assim que se joga o Cronaldo, entendeu? Manda o Cronaldo aí, ó, pica das galáxias, o homem é bom demais mesmo Aí agora que não, isso aqui é tempo pra começar a partida É comentário engraçado, é isso aí, gente, vamos rir, vamos rir bastante O negócio é dar risada, ser feliz, é isso mesmo Acabou, é só isso, pelo amor de Deus Vamos botar isso aqui aqui, isso aqui aqui Vamos corrigir a cor e vamos suavizar o foco Mano, 10 horas de renderização e publicação em 8 horas Meu Deus, é muito eu, velho É muito eu Eu demorava isso também pra renderizar, eu ia dormir e deixar o PC renderizando E a minha internet era da Oletelecom A empresa nem existe mais, mano Era um mega de upload Quer publicar esse vídeo, óbvio? Vamos lá, como é que foi? Novo recorde, aí, ó, 17 Cristiano Ronaldo virou um gorila? Continua? Hein? Óbvio, agora o Messi vai virar um gorila Sabe por quê? Porque eu coloquei Cristiano Ronaldo no título Eu já caí naqueles vídeos Cristiano Ronaldo, amazing skills Tá ligado? Com bilhões de visualizações Óbvio, mano Esse sou eu Com um cara no começo falando que trabalha lá no Reino Unido E tem uma conta no Paypal com 68 mil Esse cara tá em todo vídeo Vamos lir com o vídeo Sucesso demais E jogo muito Yay Gênio dos vídeos Não, é ruim pra cacete de girar a câmera, na moral Deixa eu ver o que eu tenho mais no meu quarto aqui Deixa eu ver, trocar de roupa Vamos ver o que eu tenho de roupa aqui pra trocar Eu tenho só uma camisa convencional Regatinha Otaku ou regatinha normal? Eu vou só botar a regatinha normal pra dormir Aí ó Vamos também só de cueca Óbvio E descalçar Vamos dormir, mano Deixa eu ver aqui o que tem nesse baú Não tem nada nesse baú Aqui não tem nada Aqui não tem nada Aí tem aqui Isso aqui é o que exatamente, tá ligado? O vídeo só foi publicado? Melhorar Novo vídeo de jogo Info Deixa eu ver Isso aqui são as minhas peças Eu tenho um monitor de plasma Eu tenho um teclado da Ligotec Um mouse da Ligotec Uma câmera da Ligotec Um microfone branco Um fone de ouvido básico Gabinete branco USB 2.0 Que é o gabinete que tem USB Não é a placa mãe E o Final Premiere Light Esse mesmo Posso melhorar esse aqui? Eu não sei se eu posso, tá? Parabéns Você atingiu para o nível 2 Ao subir de nível você pode desbloquear Novos takes, habilidades, lâmpadas E vários novos objetos na loja Uh Tô pelado Vamos lá Preciso esperar até o vídeo ser publicado completamente Beleza Mas eu tenho que vir aqui E... Eu devia estar dormindo, né? Aproveitar que o vídeo ainda tá upando, mano Mas eu quero comprar mais peças de PC, mano Posso comprar? Já tenho esse aqui comprado Aí tem o gabinete 3.0 Quanto de grana eu tenho? Eu tenho 80 Meu Deus, o AdSense tá complicado Eu tenho que comprar uma webcam melhor Camera takes pro Não, microfone Microfone é melhor, velho Microfone picão, velho É isso aí, mano Vou comprar um microfone Mano, eu tenho um Cônia Um Cônia A3310 Grande Cônia Esse aqui é bom Microfone de desktop Vai ser esse mesmo Porque ele é top E esse Takens aqui é pra ser o quê? Krakens? Ou Razer? Eu não sei o que é Takens Ou Takens Eu não sei qual seria a marca Que ele tá zoando aqui Não faço ideia Mas olha aí Vou comprar então um microfone de mesa É isso aí Comprei Eu não sei se eu deveria ter feito isso Mas eu fiz Tem certeza que você pretende sair? É... Sim, eu já comprei 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 É isso aí Pode sair, tá vendo? Vamos pra cama, Mimi Você subiu o nível Carta nova disponível Do meu pai Essa é a sua coleção de cartas Para conseguir novas cartas Você precisa de pontos de carisma Que pode conseguir Completando missões semanais A carta é minha pra mim? Não, agora eu tenho Comprimentos formais E tem essa aqui também Quer mesmo comprar essa carta? Quanto de ponto eu tenho? De 300 Pô, eu posso comprar Tenho 300, ué Isso aqui é cartas de início Cartas de transição Eu não consigo chegar até aqui Meu PC é uma merda Eu vou vir até aqui Conselho do Guru Virei um Zé Graça, né, meu? Olha a beleza Conselho do Guru Isso aqui é uma carta Que o youtuber precisa Não quero novo vídeo em jogo Por que eu tenho que falar A TV pra fazer um novo vídeo em jogo? Gente, aqui eu subi de nível Beleza Parabéns, J2 Estão desbloqueados Boca a boca Peça aos seus amigos Para promoverem o vídeo Peça aos seus amigos Que bom que é Para promoverem o vídeo Você conseguiu Três lâmpadas extras Beleza, né, meu? Olha aí, ó Você desbloqueou Quatro widgets novos Para o seu computador Você desbloqueou Três cartas novas Você desbloqueou Cinco peças de roupas novas E você desbloqueou Três novas decorações Para a casa Na ID Vamos dormir, gente Nossa, eu abro a minha caixa Calma aí, meu filho Calma aí, meu filho Abre a caixa Ali, meu filho Nossa, esses microfones De high-tech de hoje em dia É um negócio impressionante, né, gente? Arrumou a cama bonita E é homem saudável Vamos lá trocar de roupa agora, né? Tirar isso aqui Mas agora eu vou contar Um segredo pra vocês, tá? O youtuber Ele só muda a parte de cima Quando ele grava gameplay, mano Nesse exato momento Eu estou de cueca Entendeu? E eu vou ficar de cueca E descalço, tá bom? Então essa é a realidade Vamos vir aqui Fazer compras e informações Tá, lá, informações Quero ver como é que foi o meu vídeo Não quero, não quero não Vamos fazer novo vídeo-jogo Mas eu queria comprar um jogo novo Eu posso comprar um jogo novo Não, vamos fazer mais um vídeo do Gorila Vamos lá Vamos fazer mais um vídeo do Gorila Que ele deu muito sério Porra, agora a popularidade Tá baixa dele Tá baixa Eu vou tentar mais um vídeo dele, mano Que ele deu muito sucesso Deu 70 likes no meu canal, velho 70 likes, velho Sou o bichão mesmo, doido Agora não, agora eu tenho Ué, cadê a minha? Ah, não, o microfone que eu comprei Eu sou uma anta É sem filtro E eu quero esse aqui, ó Ó, esse Microfone do Silvio Samba Monodirecional ou bidirecional Mono, né? É... Messi deu um soco No Pelé Polêmica Pronto Não tem nada a ver com o jogo, tá? É só clickbait mesmo O Messi falou Eu sou... Eu sou o melhor Ele deu um soco Renatação formal Conselho do Guru Eu vou meter um conselho do Guru agora Não posso botar Comentário engraçado Tô comentando engraçadamento aqui, ó A maravilha Posso botar mais uma agora Olhar conselho e crítico engraçado Olhar assassino Nossa, olha aqui Olhar assassino Que o itizinho tá Olha, seguindo os pássaros do papai Grande olhar assassino Vamos colocar tudo aqui Não, bota aqui Aí bota esse aqui aqui Aí bota esse aqui aqui Bota esse aqui aqui Bota esse aqui aqui, ó Show! 13 horas pra renderizar Bonito demais, velho Eu nem sei o que eu tô fazendo Tô só apertando Vamos ver como é que foi Manteve Manteve ali De boa Excluíram o vídeo, não Pode publicar Pode publicar A galera vai adorar Tá todo mundo Que isso? Minha mãe chegou Olha a mulher aí Que isso? Essa semana você não estudou praticamente nada Seu filho de uma merda Espero que semana que vem você estude mais Diferente do seu pai Que me abandonou aquele bosta Amor, eu não sei o que eu fiz Olha, mas isso tá acontecendo, benzinho Você sabia que dá pra ganhar um dinheiro extra fazendo bicos? Você fica aí vagabundeando no PC Achando que vai ter futuro com essa merda? Vai capinar um lote, guri Você pode trabalhar clicando na porta Mas não deixe de cumprir com outras obrigações Ô babai Então, não vou mentir É basicamente assim mesmo que acontece, tá? Aqui, ó Descansar, energia Eu nem precisava ter dormido, né? Conteúdo A galera tá com conteúdo Então o pessoal que tá me seguindo tá feliz Beijo E aí E aí E aí E aí